Pão caseiro delicioso de fubá, super fácil e nem precisa sovar. E eu sou o Jobson, já aproveita e me segue para não perder nenhuma receita. Em um recipiente coloque duas colheres de sopa de fubá e meia xícara de água fervendo. Coloque a água e mexa rapidamente. Acrescente uma colher de sopa de alguma gordura. Eu estou utilizando banha, mas pode ser manteiga ou margarina, por exemplo. Misture e acrescente uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo e uma colher de chá de sal. Mexa, coloque uma xícara e meia de água morna e três xícaras de farinha de trigo. Misture bem até chegar nesse ponto aqui. Coloque um pano por cima e deixe a massa crescer até dobrar de tamanho. Retire o ar da massa e coloque em uma forma para pão untada. Deixe dobrar de tamanho novamente e leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 50 minutos. Agora é só fetear e passar aquela manteiguinha. E tá pronto esse delicioso pão caseiro! Sério, pessoal, ficou uma delícia!